A CPI da Covid rejeitou, nesta quarta-feira, a convocação do ex-secretário executivo do consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, por seis votos a quatro. O requerimento para convocar Gabas foi apresentado pelos senadores Eduardo Girão, Marcos Rogério e Ciro Nogueira. Os parlamentares queriam investigar a compra de 300 ventiladores clínicos de UTI pelo consórcio Nordeste junto à empresa RempCare. No entanto, a maioria dos integrantes da comissão que são de oposição ou se declaram independentes ao governo, os chamados de G7, rejeitaram chamar o ex-secretário. Um minuto e meio, Zé. Blindaram, blindaram Gabas, né? Era o sentido natural da CPI exatamente investigar as irregularidades. Não foi pouco dinheiro, não. Eu conversei hoje com o ministro da Controladoria Geral da União, ele mostrando claramente os recursos enviados aos estados e municípios e o acompanhamento, que em certo momento fica muito difícil. Mas é possível saber exatamente o que cada estado e o que cada município comprou e exatamente os seus fornecedores. E ele dizia sobre a possibilidade de pequenas variações, porque o mercado está conturbado, né? No primeiro momento houve um acréscimo muito grande no valor dos insumos hospitalares, mas que as irregularidades são visíveis e que a CPI tinha que investigar. A CPI tem como princípio exatamente denunciar e sugerir, que não interfere no Ministério Público, né? Sugerir o indiciamento de responsáveis, mas também elaborar normas para evitar futuros roubos do dinheiro público, né? E isso através de proposição de lei, através de situação de ajustes na organização dos estados, exatamente para evitar que casos assim voltem a acontecer. Ou seja, Vitor, é uma pressão para tirar o foco da CPI de investigar.